Olá, alunos! Nós vamos falar agora sobre o comando copiar aqui dentro do nosso LibreOffice Writer 4.4. Primeiro, observamos agora aqui o botão copiar. E uma coisa interessante quando a gente fala sobre o comando copiar, é a tecla de atalho dele, que é bem famosa, a tecla de atalho do comando copiar é o Ctrl mais C. Mas qual é a função real do comando copiar? Porque se a gente pensar nas provas de concurso, nós podemos imaginar uma questão teórica sobre esse assunto e não só uma questão prática de reconhecimento visual. E nessa parte de reconhecimento prático do comando copiar, nós poderíamos imaginar que ele mantém o item selecionado na origem e envia para uma área chamada área de transferência. Então o comando copiar faz isso, vai manter o item selecionado na origem e enviar esse item para uma área chamada área de transferência. Esse é um item muito importante da gente mensurar para o comando copiar, certo? Vamos observar na prática comigo então? Acompanha. Eu estou observando contigo ali o ponteiro do mouse posicionado sobre o comando copiar e ele mesmo já indica a tecla de atalho Ctrl mais C. Eu vou selecionar a palavra aula, observa, a palavra aula ali está selecionada, bem como a gente pode observar e eu vou aplicar o comando copiar. Quando eu faço isso, o que aconteceu de fato? Bem, a princípio parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. A palavra aula foi mantida na origem, mantida no seu local e uma cópia desta palavra selecionada foi enviada para a área de transferência. Isso porque o comando copiar mantém o item selecionado na origem e envia uma cópia para a área de transferência. Bem, o que eu posso fazer agora? Eu posso posicionar, por exemplo, o ponteiro do mouse ali sobre, logo depois da palavra curso e clicar e após realizar isso, eu posso então, observa comigo, aplicar o comando colar da tecla de atalho Ctrl mais V. Se agora eu aplicar o comando colar, e eu vou fazer isso agora, ele cola a palavra aula porque esse comando colar cola o conteúdo lá da área de transferência na posição indicada do cursor. Percebe que então o comando copiar o Ctrl C, selecionei a palavra aula e ele criou uma cópia desta palavra na área de transferência, mas mantendo a palavra aula na origem porque essa é a teoria do copiar, mantém na origem e envia uma cópia do conteúdo selecionado para a área de transferência. Depois, o comando colar, o Ctrl V, cola o conteúdo que está lá na área de transferência na posição do cursor. Foi isso que aconteceu na prática aí com o meu comando copiar e posteriormente com o comando colar. Bem, se ele sugerir na prova qual é o menu para acessar o nosso comando copiar, observa, quando você clica no menu editar, como está aparecendo aí na tela, o menu editar, ali nós vamos encontrar de fato o nosso comando copiar. Observa a tecla de atalho Ctrl C. Nós poderíamos depois aplicar o comando colar da tecla de atalho Ctrl mais V, também aí pelo menu editar. Então, se ele sugerir entrar no menu editar para aplicar o comando copiar e depois entrar no menu editar para aplicar o comando colar, a resposta é a mesma. O copiar, quando você seleciona uma palavra, o copiar mantém essa palavra na origem e envia uma cópia para a área de transferência. E o comando colar cola o conteúdo que está na área de transferência na posição indicada do cursor. Certo? É isso que nós temos sobre o comando copiar. No próximo vídeo, nós continuamos com mais botões do LibreOffice Writer. Não esquece, se gostou do vídeo, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Ok? Até o próximo vídeo e bons estudos!